Olá, tudo bem? Quero convidar você para assistir esta apresentação. Desta vez vamos tratar de um assunto que aflige milhões de pessoas em todo o mundo. Se você está assistindo este vídeo, com certeza você é um fumante e pode estar desesperado tentando parar de fumar e não consegue. A boa notícia que tenho para você é que existe possibilidade de parar de fumar. Sou ex-fumante e quero contar para você parte da minha história como fumante. Continue assistindo o vídeo, pois é muito importante para você que é fumante. Eu fumei 30 anos da minha vida e comecei com 12 anos de idade e só dei conta que tinha praticado uma grande burrice com 15 anos de fumante. Aí comecei uma luta constante contra este terrível vício e lutei 15 anos para me ver livre dele. Hoje faz 11 anos que parei de fumar e posso falar para você que foi a melhor conquista da minha vida. Pagaria qualquer preço para ter conseguido esta grande vitória de abandonar esse vício de fumar bem antes. Eu sei perfeitamente o que você está passando e quero lhe ajudar. Conheço tanto que é difícil parar de fumar, pois como eu disse, passei 15 anos lutando para conseguir parar com isso. Até hoje tenho sequela e por isso aconselho, não passe por isso. Pare enquanto é cedo, ou melhor, se não fuma nem comece. Lembre de quando você não fumava, os alimentos que você comia tinham outros sabores. É isso que você vai sentir ao parar de fumar. Continue assistindo o vídeo, você vai ter surpresa. Já imaginou quantas doenças são causadas pelo cigarro? Existe uma grande diferença nos pulmões de um fumante e um não fumante. Veja na imagem abaixo. Sem contar a hipotência causada pelo cigarro. Vale a pena parar de fumar. Ou melhor é nem começar. Doença terrível e morte dolorosa pode acontecer por causa do vício do cigarro. Os próprios maços de cigarro mostram fotos de doenças que eles causam. Você deseja mesmo parar de fumar? Então você tem que ver isso. A grande surpresa que eu tenho para lhe mostrar é uma solução que você vai parar de fumar sem sofrer e sem passar nervoso como aconteceu comigo. E se eu te disser que tem como parar de fumar em 7 dias? Como centenas de pessoas conseguiram parar de fumar? A resposta para isso é muito simples. Determinação é o primeiro grande passo. Tudo que você precisa fazer é seguir as regras que vai ser ensinada. Sem pular nem uma etapa. Isso é, se você deseja ter uma vida saudável longe do cigarro. É isso mesmo. Saiba como parar de fumar em 7 dias. Aí você deve estar perguntando o que eu devo fazer. É fácil. Você deve escrever nos comentários abaixo a palavra eu quero. E eu vou estar lhe respondendo. E eu vou deixar de ler pessoal.